Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra Galera, o vídeo de hoje é a limpeza que nós vamos tentar fazer aqui na floresta infectada Galera, vocês viram o vídeo passado galera, matamos o Big One Se você não viu, o link vai ficar aqui embaixo na descrição, não pode perder galera Bota lá a hashtag Big no vídeo de ontem, não de hoje não, tá galera, muito top Galera, eu gostaria de pedir para vocês, encarecidamente, 1500 likes nesse vídeo galera, eu sei que vocês conseguem Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral aí galera, dá essa moral porque é top galera Olha as suas armas aí ó, nós vamos começar aqui com essa arma aqui galera, vamos começar aqui com essa arma aqui Toma um recheado aqui, parada aqui, toma um bonito na fita, toma um bonito na fita Nossa roupa tá bem blindada e vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui a carne de pescoço Vamos entrar, isso já apareceu do Big One aqui, esse culacho, porque tá o corpo caído dele lá hein Moleque, vamos ver se aqui tem coisa boa aqui pra gente, tá galera Pelo menos esse caixote né galera, porque nós não temos machado Não, mas dá pra fazer a machadinha aqui, mas aí não Cadê o corpo dele? Opa, tiraram o corpo dele daqui galera Aí não hein, aí não, vamos fazer aquela famosa corrida aqui pelas laterais, tá galera Aqui não vai ter economia de arma de fogo não, tá galera Ficou esperto aí nessa parada aqui, que a gente vai partir pra cima com tudo Mas já sou sujo mesmo, toma na cabeça, toma na cabeça Vamos ver o que eles tem pra gente, corda? Ah tá de sacanagem, eu sofri pra matar o Big One ali E você me oferece corda de lu? Show, nem vai cuspir na gente parceiro Não vai cuspir não, corda? Ah, pensei que aqui era carne de pescoço Pensei que aqui era top mesmo, mas não é não hein Vamos lá, vamos lá, vamos gastando nossas paradinhas aqui, show Tá travando de novo aqui, show, caiu, não deixou nada pra gente aqui Toma sujaço aqui, fedendo a peixe mesmo galera Beleza, show, caiu aí ó, caiu Opa, deixou um cartãozinho ali, que não sei nem que cartão é aquele ali É o cartão B né, cartão fuleiro, eu tenho mais de 50 deles já Não sei quantos eu tenho não, mas pô, tenho bastante coisa dele hein galera Tenho bastante coisa dele, galera, as árvores tudo queimada galera, olha isso Vou meter o pé aqui que eu não quero tomar uma corrada deles não Vamos lá, vamos lá Não vai dar um tapa na gente Não vai dar que vai morrer agora, toma seu otário Falei que ele ia dar um tapa na gente Beleza, vamos que vamos aqui, vamos bonito aqui na parada aqui Tem uma dúzia aqui, acho que eu vou usar essa dúzia aqui galera Vamos zerar logo essa dúzia aqui nesses otários aqui galera Vamos arrancar logo o coração deles que aqui a gente é carne de pescoço mesmo e vamos que vamos Toma Cordinha pro papai, vou pegar só pra não dizer que eu não peguei Depois eu dereto aquela parada ali, valeu Vamos lá galera, galera, eu postei o vídeo matando Big One Isso aqui é a floresta infectada, tá galera É a floresta infectada Beleza Beleza Caraca, malandro, destroçou Aonde tem o loot dele aqui? Nem apareceu o X, já apareceu sim Apareceu agora, beleza Beleza, vamos comer uma parada aqui galera, vamos comer uma parada aqui Show, vamos ficar full aqui, mas não pode dar mole né Sei lá o que tem aqui galera Vamos lá, minha filha gritando pra caraca lá Olha isso, quebrou nossa arma galera Vamos pegar aqui a metraca aqui como a gente tinha combinado aqui Beleza, show de bola, vamos ver que tem aqui Opa Vamos comer aqui essa parada aqui, beleza Vamos pegar nada desse Rapaz, geral, geral Toma, fuzilados Galera, será que aqui é mais difícil? Cara, acho que aqui é mais difícil hein galera Vamos pegar aqui que a gente deixa tudo Vou começar a invadir hein galera Vou começar a invadir essa parada aqui Tomando a moto aqui Vamos ver nossa moto aqui, a parada ali O cartãozinho tá ali dentro, show E vamos lá galera, vamos lá Vamos lá Talvez depende do loot que eu tiver aqui galera Eu jogo aquela minha roupa de suave que tá meia boca lá fora Olha as árvores todas destruídas galera Todas destruídas mesmo Tá vindo aqui? Show, já caiu aí ó Tá vindo outro Caraca, tem um monte deles cara Vamos abrir aqui, vamos ver que tem aqui dentro galera Aqui dentro que é o canal Vamos ver se tem arma de fogo aqui Olha, a água Que isso rapaz, não acredito nisso Não acredito nisso mesmo Vamos lá, show Tô com dificuldade aqui galera De apertar as coisas Beleza não Não quero tomar porrada de vocês não Vamos lá Show Beleza Ih, moleque Fazer um zigue-zague nesse otário aqui Nossa motoca aí galera Opa, mete o pé Show Caiu aqui, bonito pra gente aqui Beleza Pega o pano aí galera Depois a gente se lotar o inventário A gente joga fora Essas paradas aqui a gente tem bastante Flores infectado A gente tem que ter arma aqui Caraca galera Não curti esse baú aqui não galera Que isso Vamos pegar esse carro aqui Beleza, show Tem outro baú aqui Galera Vamos ver se tem coisa por aqui Nesse baú aqui Vamos lá Pô, o nível era nível 3 ali Pô Aí galera Aí Pô cara Vou deixar essas paradas Vou pegar essa comida aqui Essa parada aqui Vamos pegar água Vamos pegar esse pneu aqui galera Ninguém usa o furgão cara Não libera de jeito nenhum As paradas novas Vamos lá Vamos que lá Não reclama do Esquenta não reclama não Não esquenta não galera Do cachorro latindo Beleza Deixa o cachorro latindo à vontade lá Porque ele tá participando do vídeo Valeu Participação especial Top hein galera Top demais Chegamos aqui até o final Aqui galera Olha isso Nada Nada de interessante Tem sangue Opa Vamos lá Vamos lá Vamos gastando uma Uma arminha aqui só Aqui galera Que isso hein Não tô curtindo Porra Não vale a pena não hein galera Eu não sei pra que que serve Esse cartão Z Pra pegar o cartão Z Beleza Mas Por experiência própria Aí galera Deve vir outro jeito aí De vocês Conseguirem o cartão Z Beleza Porque eu vou te falar A floresta não tá muito boa não hein galera A floresta aqui não tá muito boa não Opa Tem uma malinha aqui Vamos ver Essa malinha aqui Já caiu aqui pra gente Aqui vamos pegar essa mala Vamos ver o que tem nessa mala aqui Valeu galera Vamos lá Vamos com força total aqui Isso aí ó Olha galera Como é a parada Depois eu venho aqui E pego essas paradas aqui Valeu Depois eu vou limpar Essas paradas todinha aqui Olha isso galera Olha isso Que que é isso Eu vou fazer Uma machadinha aqui Galera Eu vou zerar Essa floresta aqui Todinha Eu vou limpar ela Galera Eu vou limpar ela Questão de honra Não é todo dia Que a gente vem aqui Na parada dessa né galera Eu vou limpar ela todinha aqui Galera Vocês vão ver só Eu vou deixar só Pega as paradinhas aí Pega aí Show Pega Show Beleza Vamos direto aqui Aí sim galera Aí sim Tamo bem na fita aqui Opa Tem um cachote ali Tá aberto Vamos subindo Olha o chão galera O chão é sinistro aqui Tudo bagulho de Sei lá mano Bagulho doido aqui galera Bagulho doido rapaz Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui O que a gente vai fazer aqui ó Vou eliminar essa corda Vou eliminar essa corda aqui galera Vou eliminar isso aqui Vamos eliminar essa disparada aqui Vou falar um negócio pra você Eu vou eliminar esses cartões aqui também galera Vou eliminar esses cartões aqui Que Vou eliminar esse bagulho aqui Eu vou é farmar madeira aqui Eu não vi madeira Tronco de madeira Ah tem Tem tronco de madeira Mas agora eu não sei galera Se tem Eu vou deixar no automático aqui E quando a gente vai vendo Ele fala que tem pedra Dá pra fazer a picaretazinha aí ó Isso Isso aí Vai farmando tudo que tem direito aí Dá pra pegar aquelas paradas ali A gente vai meter umas picaretas doidas aí Depois a gente tem Ah moleque A questão de honra é zerar Essa floresta aqui Tá galera Eu vou encerrar o vídeo antes Claro tá Mas nós vamos zerar a floresta Porque é questão de honra Porque Vou falar um negócio pra vocês Cara Não Olha quanto tempo eu jogo esse jogo Só agora que eu consegui armas Pra poder invadir essa parada aqui E eu vou zerar Mas tem que ficar atento né galera A gente tem que ficar atento aqui Pra poder Não dá mole Vamos fazer uma picareta aqui Por que a picareta? Porque a picareta a gente quebra aquelas pedras ali galera E dá pra fazer a A machadinha Pra poder quebrar as As árvores Já estão todas destruídas as árvores né Não tem nem futuro mais as árvores Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa machadinha aqui ó Fizemos uma machadinha aqui E agora a gente começa a quebrar Vamos ver quantas porradas Uma Duas Três Quatro Ah quatro porradas você quebra Acho que ficou uma né As árvores tudo mortas já né galera Mas vamos lá Vamos com tudo aí ó Invadimos a Floresta infectada É tudo nosso Nós dominamos bonito Galera 1500 likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem Dá essa moral pro tubarão Que porra É complicado cara É complicado invadir aqui cara Floresta infectada Troll Nada de bom nela cara Nada de bom Quebrou a machadinha Não quebrou né Porque nós já destruímos ali Beleza Show de bola Vamos ver Tudo destruído aí Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau.